oi pessoal boa tarde bom dia boa noite dependendo da hora que você ver esse vídeo né gente hoje nós estamos aqui eu não sei se vocês se lembram mas em um outro vídeo meu eu mostrei preparando as covas para plantar as cultificas lembra então gente hoje nós vamos plantar a cova tá prontinha aqui já a gente vai só abri-las e plantar essas covas já tem o que gente já tem quase 90 dias que elas foram preparadas você pode ver aqui que ela tá fofinha ó eu venho molhando ela todo dia tá vendo todo dia eu molho para quando eu chegar com as frutíferas que elas vão sair com gás todo viu e como foi que você preparou eu tenho um vídeo lá no meu canal gente mostrando eu preparando a terra aqui você pode ir lá no meu canal tem um vídeo eu vou deixar no final desse vídeo tá gente para vocês vamos lá então gente eu vou apresentar as mudas para vocês e desde já eu vou pedir a cada um de vocês curta meu vídeo compartilhe vai lá no meu Instagram me procura lá no Instagram me segue no YouTube pessoal comenta aí se vocês gostou do vídeo dê a sua opinião aí se vocês querem que a gente planta mais frutíferos no sítio vamos lá então plantar vamos fazer a apresentação das mudas e a fran vai me ajudar eu tenho uns aqui que foi ela que escolheu essa fran é qual é o pé de pêssego esse que a gente pede pêssego já tá com pêssego vim aqui gente ó tem dois três tá vendo esse é o pé de maçã esse eu conheço gente a maçã é o seguinte a maçã ela é uma fruta típica do sul né mas eu resolvi o seu Benevide foi lá comprar as mudas e eu pedi para ele trazer uma muda de maçã e ele trouxe para mim e eu vou plantar aqui ela vai dar quem que ele torce também para ela dar muitas frutas muita a maçã essa aqui todas aqui é do seu amor pêssego também só dá na região fria é o pêssego mas porque nós somos teimosos nós vamos plantar o pêssego que está aqui também nós vamos plantar nós vai molhar eles todo dia ligar um pouco na sombra né nós vai molhar eles todo dia ligar ar-condicionado neles esse aqui gente é o aquela que tem lá na minha mãe amor ah é a ciriguela gente ciriguela roxa roxa olha aí já tá enforando já ela esse aqui gente é o louro o louro aquele louro que você põe no feijão sabe é isso aqui mesmo nós vamos plantar isso aqui é muito raro para cá para nós e essa aqui essa aqui essa é a ameixa gente é porque tem muita planta a ameixa também é do sul aquela ameixa roxinha aquela roxinha que você compra lá no mercado ó ó ameixa tá aqui o nome esse aqui esse aqui gente é um pé de mamão o seu Benevide trouxe ele do Goiás para mim ele trouxe só duas mudas uma para ele e outra para mim esse mamão gente quando ele amadurece ele dá 12 quilos cada fruta de 10 a 12 quilos parece mentira gente mas eu vou fazer o teste foi o seu Benevide que falou para mim se tiver mentindo é ele eu também acho um absurdo mas eu vou plantar e vamos fazer o teste e esse aqui é o mamãozinho tradicional amarelinho tá vendo agora nós vamos nas mudas de citros nós temos aqui essa aqui é a laranja essa é a sanguínea essa é a laranja sanguínea que chama conheci pela folha ela tem a folha diferente ó ó a diferença é sanguínea também sanguínea são duas mudas tu conhece não eu sou entendido filho tem um bicho bem cortando tu tá vendo já nossa gente a formiga já tá ali vocês acreditam tem aqui no que é o limão tai chi e esse aqui queimou aqui amor que que foi e essas aqui gente são pocã é três pocã quatro pocã limão só foi um amor esse limão tai chi gente aquele sem semente não é amor é um pé de manga rosa tá vendo aqui que ele tá floridinho ó desse tamanho aqui o cara não tirou nenhum plástico aqui embaixo aqui do encher pessoal eu apresentei as mudas para vocês e agora nós vamos lá eu vou cavar a cove primeirinho que eu vou plantar o pé de manga nós vamos lá no canto lá plantar o pé de manga a franja pegou quer que eu leve vamos lá vamos lá olha pessoal eu tô tirando aqui o excesso de folha que a gente tem muitos dias que ela tá aberta então a gente tira o excesso das folhas para a gente fazer a cove plantar esse aqui vocês conhecem vou apresentar para vocês que chama-se cavadeira nós vamos furar um buraquinho aqui pequeno viu gente olha só como tá essa terra será que tá adubada gente olha o tamanho da minhoca amor cortou olha aí gente ó a gente vai olhar aqui para ficar com a tortura um pouco para ali que ele é meio torto e essa terra aqui tá sol é só a mim só só o mim como se fosse a primeira muda plantada gente tá vendo e é bom para coluna e agora nós vamos plantar a maçã e o pêssego tem que tirar a embalagem olha essa terra gente molhadinha tá molhando demais né menina não agora que tu plantou tu pode molhar menos tem uma seguidora que falou que não sabe como que eu trabalho e eu fico tô sempre limpinho olha só gente hoje eu tô sujo viu é de que o marido dela suja a roupa toda é vocês não viu eu vou fazer um vídeo gente lavando a roupa do Edmilson que eu acho que ele rola aqui pelo chão toma banho na terra igual as galinhas eu nunca vi desse jeito aí é o pêssego é agora é o pêssego o pêssego e eu vou mostrar para o pessoal o pé de damasco damasco também é do sul gente olha ele já saiu folhas novas olha só olha só ó fé em Deus vai dar muito damasco olha a poeira que tá minha gente olha o tanto de brotação nova não tá tudo é o ouro? é o ouro é o ouro é o ouro é o pessoal gente vamos plantar ele agora é bem feito então essa moda olha gente aqui é a seriguela mudou na boa também né Amor? Isso aí vai dar daqui a um mês e ela está dando, porque já está florida. Isso aqui é um imoltaitinho. Está feito só no substrato. Deixa ela mesmo. Até ruim, tem que tirar. Vou plantar sanguíneo também. Vou plantar sanguíneo também. Vamos lá, vamos lá. tudo plantadinho tá vendo a minha mão aqui tá vendo tudo plantadinho bonitinho agora é só Deus abençoar e mandar chuva pra nós pra que elas venham carregar bastante e esse é o nosso vídeo de hoje, se você gostou dê o seu joinha, curta, compartilhe fique todos na paz de Cristo, amém?